Felipe Neto é o youtuber mais odiado do Brasil? Antes de eu te responder essa pergunta, deixe seu like e se inscreva no canal. Galera, olhem os comentários que fizeram lá na página da BIS, da Lacta, sobre ela patrocinar o Felipe Neto. Deem uma olhada nesses comentários e me falam o que você achou disso. Já nesse vídeo aqui, o Felipe Neto pediu desculpa tão normais. E eu acho que tá na hora da gente começar a diminuir essa raiva, esse ódio e essa vontade de destruir, de arruinade. Pelo amor de Deus, nós... É, falou assim que ele quer uma trégua, não quer mais tretar com... Porra que olha! Ou na época das eleições e tal. E, cara, é assim, vamos ser sinceros. Chega até a ser engraçado o Felipe Neto, que é um cara que cancelou todo mundo, tá ligado? O cara mó filha da mãe, que colocava o dedo na cara das pessoas. Ele tá sendo cancelado hoje, rapaziada. As pessoas tá, tipo, fazendo tudo que ele fazia, só que agora contra ele, tá ligado? É, tipo, mano... Chega a ser bizarro isso, rapaziada, viu? Deus, que mundo que a gente tá vivendo. É... Vamos ser sinceros. O Felipe Neto é um grande YouTube. É... Muitas pessoas gostam dele e muitas pessoas odeiam o Felipe Neto. Assim, ele tem 20 milhões de inscritos e é um dos maiores youtubers do Brasil. Só que, ao mesmo tempo que ele tem muitos inscritos, ele, tipo, é muito odiado. O ódio que as pessoas têm do Felipe Neto é, tipo assim, pela hipocrisia. Por ele ser meio extremista também, tem que ser tudo do jeito dele ou ele quer te cancelar. E, cara, é assim, né, mano? É... Esse ódio que o Felipe Neto tá tendo é muito do que ele colheu. Do que ele colheu já lá do passado. Eu não sei se vocês lembram, mas o Felipe Neto cresceu sentando o pau em todo mundo. Tipo assim, sentava o pau no Restart, no Crepúsculo. Sentava o pau em qualquer pessoa... Qualquer pessoa que discordava dele, basicamente, ele ficava muito puto e sentava o pau sem dó. Então, cara, assim... Tá ligado? Tá voltando contra ele, mano. Acho que demorou pra voltar ainda contra ele. E, tipo, não adianta chorar não, meu irmão. Agora você vai ter que segurar a sua onda. E, cara, uma conclusão que eu quero deixar aqui só pra acabar o vídeo. Vale a pena você acabar com o seu projeto, com a carreira que você tem por conta de político, mano? Será que vale a pena mesmo? Tipo assim, seja você em qualquer profissão. Você se mata a vida inteira, aí você põe tudo a perder por conta de políticos. Porque muito do ódio que o Felipe Neto tá sofrendo também é por conta de política, mano. Valeu a pena se matar por político? Cara, os políticos não tá nem aí pra ninguém. A verdade é essa. Foda-se, os políticos estão cagando pro Brasil, pra todo mundo, mano. Então, assim, a minha conclusão é, tipo, mano... Não se matem por políticos. Cara, nada disso vale a pena, tá ligado? Não deixe de falar com um parceiro seu por causa de política ou algo do tipo. E, mano... Tudo que você planta aqui na Terra, você colhe aqui na Terra. E a gente pode ver isso com o Felipe Neto. Não adianta ser hipócrita e querer pagar de santo agora. Porque todo mundo sabe que o Felipe Neto não é santo. Comenta aqui o que você acha sobre essa história do Felipe Neto. Ele tá merecendo um hate? Tá sofrendo? Sim ou não? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e comenta aí. Tamo junto e... Falou! Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM. Eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo. Então, cara, já se inscreva no canal. Deixe seu likeão. E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo. E aí E aí E aí